Vocês já viram uma operação igual a esta? Olha o ponto de entrada e olha onde estamos ainda e não saímos da operação. Neste momento está dando 3,77% de gain. Pessoal, isso aqui é Pereirinha Quântico. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o resultado dessa operação. Belezinha? Acompanhe aí as dicas do dia e no final vou mostrar o resultado dessa operação aqui também. Belezinha? Fala, traders! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, como vocês viram, eu fiz uma operação top em CEMIG, mas eu dei uma pisada na bola no final das operações aí, tá? Em dois ativos que eu dei uma pisada na bola hoje, tá? Eu já vou comentar sobre isso, mas antes vou mostrar aqui os resultados para vocês, tá? ORVR3, tive um loss de R$73,00. Isso aqui foi uma das que eu pisei na bola, tá pessoal? Foi uma das que eu pisei na bola. Eu tinha entrado aqui e ele já tinha dado aqui 1,3%. Com essa queda brava aqui, eu tinha quase certeza que ele ia continuar caindo. Quando eu saí da frente do computador, eu falei, ah, deixa lá, se der stop, stop é pequeno, tá? Porque eu entrei no fundo, onde tinha que entrar. Aí, ele foi lá, tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aí eu estopei aqui nesse fundinho, pessoal. Aí peguei esse 0,5% de stop. Tá tranquilo também, não tem erro. Tava dando aqui R$100 e poucos, pessoal. Positivo, R$100 e alguma coisinha, tá? Mas enfim, faz parte, normal. Tava com poucas ações também, tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Depois eu operei aqui essa ação aqui chamada Tupi. Nem sei o que que é isso. Tupi. Tupi3. Aqui eu tive um ganho aqui de R$38,98. Pessoal, isso aqui eu quero mostrar pra vocês um detalhe. O que acontece? Eu vi um amigo aí comentando que ela tinha caído demais hoje, tá? Ó, tinha caído aqui. Tava nessa casa aqui de praticamente 9%. Aí o que eu fiz? Eu entrei no Pereirinha Quântico, aqui nas configurações, e fiz um teste da estratégia, tá? Fiz um teste aqui, o melhor teste deu em 2,8. E aqui ele já tinha caído aí 8% praticamente. E eu verifiquei aqui, pessoal, que em 2,8 tava dando 3 operações vencedoras 100% de lucro, tá? Nos últimos meses aí, nos últimos 8, 9, 10, 11, nos últimos 3 meses, tá? E o stop aqui tava com 3%. O que eu fiz? O que eu fiz? Existe essa possibilidade de fazer isso no Pereirinha Quântico também, tá? Ele dá aí os parâmetros exatos pra você entrar e sair. O que eu fiz? Eu coloquei uma entrada aqui nesse fundo, tá, pessoal? Porque ele já tinha estourado todos os limites aí. Pra dar stop na minha operação, ele teria que descer mais 3%. O stop seria aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada, tá? Fiz uma entrada. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. No fundo exato aqui. Fiz aqui no fundo, como praticamente todas as operações do Pereirinha Quântico, tá? Esperei ele subir bonito aí. Quando ele fez esse 2G aqui, eu saí fora da operação, porque eu estava operando na mão, tá? Se eu estivesse operando aí de forma 100% automática e tivesse entrado aqui, teria saído aqui mais ou menos por aqui, assim. Mais ou menos a mesma coisa, tá, pessoal? Belezinha? Bom, então eu fiz a operação no ARNR, tive loss. Fiz a operação aqui na Tupi, tive gain. Vou mostrar, antes de mostrar pra vocês aquela operação do início do vídeo, vou mostrar pra vocês do robô Pereirinha Storm Titan, tá? Pro Storm Titan, pessoal, as operações foram essas. Teve apenas um drawdown de R$42,00, nenhum loss, tá? Todo dia bonito, R$306,00 positivos, tá? Isso aqui, ó, os detalhes, sumário, performance, 100% de operações vencedoras, R$15,00 de custos, tá? Estou operando com 3 contratos, certinho e bonitinho. Belezinha? Deixa eu colocar aqui também pra vocês verem por aqui. Pereirinha Storm Titan desafio. Tá aqui, ó. Este aqui é o desafio. Opa, eu tô com alguma coisa errada aqui. Sua estratégia está configurada, tá? É no InFoot. Ó, R$306,00 já descontado as taxas, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui. Eu já coloquei na realidade, tá? Só mostrar pra vocês, ó. R$306,00 no dia 14. Hoje, está completando, ó, 5, 10, 14, 15 dias operados, tá? De forma 100% automática, R$1.095,00. Lembrando que esse dia aqui, ó, que deu R$59,00 aqui, eu entrei fora do horário e deu esse lozinho pequeno de R$59,00, tá? Teve pessoas que operou e deu gain também. Mas não tem problema. Só pra comentar com vocês, tá? Então, R$1.095,00 voltamos mais uma vez. A probabilidade de fechar positivo no mês é muito grande, tá? É muito grande ainda, belezinha? Top? Bom, está marcado aí do Pereirinha Storm Titan. Agora eu vou mostrar pra vocês aquela operação do início do dia. Eu pisei na bola com ela. Meu Deus do céu. Eu falo pra vocês, pessoal. Eu vou mostrar, tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Semig. Semig. Eu falei pra vocês que não se deve mexer nas operações, tá? Que nem aquela uma que eu fiz na mão, tudo bem. Beleza, né? A outra lá que tinha dado gain, que eu não mexi, poderia ter mexido como eu mexi nessa. E essa aqui que não era pra eu mexer, não era pra eu mexer, eu mexi. E eu me lasquei. Lasquei entre aspas, né, pessoal? Olha a entrada, olha a entrada deste, nesta operação. Pessoal, tá lá que é ruim esse robôzinho? Dá uma olhada. Olha essa entrada no fundo do dia exato. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu gravei o vídeo lá, tava mais ou menos aqui, né? Eu vi esse topo aqui, pessoal. Eu vi esse topo aqui, ó. É o que eu falo pra vocês. A gente não deve, não deve operar via aqui, ó. Perdão, aqui em cima aqui, ó. Aí eu tava aqui. Eu vi esse topo aqui e eu falei, ah, a gente não deve operar baseados em price action operando automatizado, tá? Não deve fazer isso. Mas eu caí na besteira. Eu vi o topo e falei, ah, ele vai bater aqui, vai voltar. Vamos fazer o seguinte? Pensei na minha cabecinha aqui. Minha cabecinha desse tamanho. Pensei, eu vou sair da operação porque ele começou a dar uma segurada aqui, né? Mas eu sempre entendi que quando ele sobe o espaço, ó, deu 4%. Ele faz um retorno, ele vai subir pelo menos mais 4%. Ó, subiu mais 4% aqui e passou, tá? Só que o que aconteceu? Eu realmente fiquei, ah, eu já, já, já deu 400 reais. Ou com pouquíssimo contrato. Quantos eu tava aqui? Deixa eu ver. Mil contratos apenas. Tava aqui com 11 mil reais em ações no total, né? Pessoal, detalhe, pessoal. Pra operar 11 mil reais, você não precisa ter 11 mil reais, tá? Você precisa ter aí, ó. Vamos supor que... Opa, vamos supor que a sua corretora tenha 20 vezes apenas de alavancagem. Você precisa de 550 reais pra operar dessa mesma forma, tá? Teria dado quase 100% de lucro aqui, beleza? Se a corretora oferecer 50 vezes de alavancagem, você vai precisar de apenas 220 reais, belezinha? Só pra vocês entenderem, pra quem não entende aí, tá? Mas, pessoal, o que acontece? Eu saí aqui, tá? Saí aqui com 3,69%. 3,7%. Tem algum lugar aqui, Marca? Deve ter algum lugar aí. Mas, enfim. Deu aí 3,7%, quase 4%. De onde eu entrei, onde eu saí. A entrada foi exata. Mas era pra eu ter pego, pessoal. Até 7%, mais 7%. No total... Quer ver? Deixa eu ver exatamente aqui e vou falar pra vocês. Vou falar exatamente quanto teria dado. Pessoal, eu teria saído aqui, tá? Aqui. Exata... Não, perdão, perdão. Falou uma besteira. O horário tá diferente ali. Teria saído exatamente aqui, pessoal. Teria saído aqui, ó. Teria saído exatamente aqui, tá? Deixa eu voltar aqui nos 15 minutos. Ali seria o meu ponto de saída. Então, teria dado, no total... Teria dado aqui, ó. 8,4%. Teria dobrado e mais um pouco. Estaria aqui com praticamente 900 reais, tá? Agora, vamos chamar o leite derramado? Não pode, né? Dá uma dor no coração. Isso dá. Que dor no coração de ter saído dessa operação linda, magnífica. É que eu sempre falo. Não deve mexer nas operações quando você tá operando. Senão, você ganha pouco e depois, quando perde, perde muito. É que, na realidade, nessa situação, eu já tinha ganhado muito. Já tinha dado um resultado legal, legal. Então, eu falei, ah, tá bom, vou sair. Eu poderia ter saído aí com 500 contratos, com 500 ações e deixado o resto, né? Saído na mão, né? Mas não. Enfim, eu saí na mão antes. Se tivesse deixado no automático, do jeito que tem que ser, certinho, bonitinho, robozinho sozinho, trabalhando, sem ninguém colocar a mão, quando você tem uma interferência, você ferra tudo, né? Se eu tivesse deixando, eu teria pego aqui, pessoal, 8,27%. Meu Deus, seria uma operação maravilhosa. Prometo que eu vou tentar me segurar, tá? É que eu tava na frente do computador, tinha subido bastante, tava lindo o negócio. Já tinha dado o gain lá no Pereirinha Storm Titã. Já tinha dado o gain, tudo certinho. Falei, ah, quer saber? Vou sair aqui, já garanto meu final de semana, tá tudo certo, né? Mas perdi de ganhar. Então, o resultado do dia foi isso aqui, 676 reais no total, tá, pessoal? Todas as ações, RBR, Tupi, tudo que, isso aqui, isso aqui lá. Enfim, mini índice, tá tudo aí certinho. Hoje, provavelmente, não vai ter operação no mini dólar, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, no mini índice não vai ter operação. Depois, a última operação que eu faço no dia, tá? Só teve as de manhã mesmo. A última operação que eu faço no dia, eu teria que dar a entrada, se daria aqui, 129,684, tá? No dólar, no dólar, vamos ver aqui. Ó, no dólar quase que bateu aí onde teria que dar a entrada. Falta 13 minutos. Se bater nessa linha aqui pra cima, a gente compra ainda, tá, pessoal? Daqui falta 13 minutos. Ou na de baixo. Na de baixo, quase impossível. Na de cima, na de cima, falta 16 pontos. É improvável, mas pode acontecer, tá? Se ele bate nessa linha aqui, eu compro e boa. Mas não vou esperar, não, que é muito mais difícil acontecer isso ainda hoje, beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Não se esqueça, pessoal, se querem um robozinho, www.opereiratrader.com.br, tá? Acessa lá, adquire seu robozinho e vem ganhar com o Quântico. Ou com o Storm Titan também, vai escolher o que você quiser. Eu quero mostrar a última coisa pra vocês. Olha essa ação que linda que tá. Operando com pouco capital. Ó, 12 reais positivo, menos 136, 24 positivo, 229 positivo, 82 positivo, 404 positivo. Essa ação está maravilhosa, tá, pessoal? Essa ação está maravilhosa. Aquela que eu fiz na mão, não vou colocar também, porque não foi de forma automatizada. Aqui eu só estou colocando as operações que eu fiz no Quântico, tá? Se eu colocar aquela que eu fiz na mão aqui, então aumentaria mais 40 reais hoje, mais acho que 10, 12 reais ontem, tá? Mas não vou colocar, belezinha? Bom, o resultado do mês, por enquanto, está com 3,3 anos, tá, pessoal? Operando de leve aqui, totalmente, de forma automática. Não sei a besteira que eu fiz sair antes aqui hoje, né? Era pra ter dado muito mais, mas tudo bem. Não venha ao caso, né? Apesar que eu já estou falando um monte de vezes, vai parecer que eu estou chorando o leito derramado. Na verdade, eu estou um pouquinho. Que chato que é isso. Mas tá bom. Ótimo final de semana pra todos vocês aí. Bons três, bons estudos, bom descanso. E até segunda-feira, ou quem sabe aí amanhã, ou sábado, faço outro vídeo. Um beijo, um abraço pra todo mundo aí. Cadê o botão do paraxê? Fiquem com Deus, tamo junto. Valeu, fui! Fiquem com Deus, tamo junto. Fiquem com Deus, tamo junto.